Hoje alguém falou o seu nome para mim Que você está sofrendo tanto assim Coração está em pedaço Foi vencido pelos laços dessa vida Foi arremessado contra o cais Açoitado pelos vendavais Chora o peito, grita a alma Procurando a paz Mas eu sei Jesus te olha e te vê E diz Filho, vou te socorrer No pó das cinzas Eu vou te levantar Sou o teu Deus É só meu nome clamar Sei que os sonhos Se perderam no caminho Está sozinho E entregue a solidão Mas sou o Deus Que tudo pode e tudo bem Nesse momento Vou abençoar você O sorriso Que havia em seu rosto Pouco a pouco Ele desapareceu Diz que tudo está perdido Vai vivendo e iludido em fantasias Foi arremessado contra o cais Açoitado pelos vendavais Chora o peito Chora o peito, grita a alma Procurando a paz Mas eu sei Jesus te olha e te vê E diz Filho, vou te socorrer Do pó das cinzas Eu vou te levantar Sou o teu Deus É só meu nome clamar Sei que os sonhos Se perderam no caminho Estou sozinho E entregue a solidão Mas sou o Deus Que tudo pode e tudo bem Nesse momento Vou abençoar você Mas eu sei Jesus te olha e te vê E diz Filho, vou te socorrer Do pó das cinzas Eu vou te levantar Sou o teu Deus É só meu nome clamar Sei que os sonhos Se perderam no caminho Estou sozinho E entregue a solidão Mas sou o Deus Que tudo pode e tudo bem Nesse momento Vou abençoar você É só meu nome Obrigado.